Com o nosso Deus, o meu dia a dia já traz O Deus do impossível, ainda que visível, posso ver o seu agir E o nosso César, terra e mar, se torna em lhe ajudar O céu é gostante, o céu é grande, o céu é grande, o céu é grande Não fico igual a ti, Senhor, eu te amarei, já conheces meu amor Deus te responde, Deus te vê, Deus te milagres, eu posso ver Não fico igual a ti, Senhor, eu te amarei, já conheces meu amor Deus te responde, Deus te vê, Deus te milagres, eu posso ver Deus te mande, Deus te mande, eu te amarei, já conheces meu amor Ainda que visível, posso ver o seu agir Eu nos céus, a terra e mar, se torna em lhe ajudar O céu é gostante, o céu é grande, 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 o céu Não me falo a ti, Senhor Antes que eu fale, já conheces meu amor Antes que eu esconde, Deus me vem Antes de milagres eu posso ter O teu poder O teu poder O teu poder O teu poder Que eu fale, já conheces meu amor Maravilhoso Pode ir Só o Senhor é teu Te evangelizar Eu sou da mão de igual, meu soberano, meu soberano, da mão de igual a Ti, Senhor, Deus que é o Padre, já conheces meu clamor. Deus que é sorte, Deus que é, Deus que é milagres, eu posso ver. Amor de igual a Ti, Senhor, Deus que é o Padre, já conheces meu clamor. Deus que é sorte, Deus que é, Deus que é, Deus que é milagres, eu posso ver. Amor, eu sei que você está aqui, Senhor, e a Ele é glória, a Ele é glória, Jesus. Amor, eu sei que você está aqui, Senhor, e a Ele é glória, Jesus. Amor, eu sei que você está aqui, Senhor, e a Ele é glória, a Ele é glória. Amor, eu sei que você está aqui, Senhor, e a Ele é glória. Amor, eu sei que você está aqui, Senhor, e a Ele é glória. A Ele agora olha pra sempre, amém Como fontes e igrejas, o saber e o conhecer de Deus Como fontes e igrejas, o saber e o conhecer de Deus Como fontes e igrejas, o saber e o conhecer de Deus Como fontes e igrejas, o saber e o conhecer de Deus Como fontes e igrejas, o saber e o conhecer de Deus Como fontes e igrejas, o saber e o conhecer de Deus Para Ele, para Ele, para Ele, são todas as joias. Para Ele, para Ele, para Ele, são todas as joias. Para Ele, para Ele, para Ele, são todas as joias. Para Ele, para Ele, são todas as joias. Amém. Amém. Te adoramos, Jesus Por isso, amados e amadas Precisamos de Jesus nessa noite